E você, imagina, todo mundo pelado. Olá, alunos! Muito bem-vindos a esse nosso curso de hipnose. E antes da gente começar a aprender sobre essa arte, essa ciência tão incrível que é a hipnose, eu quero fazer algumas experiências com vocês. Vamos tentar agora fazer uma experiência um pouco mais profunda. Como é que você chama? Jonathan. Jonathan, você pode me ajudar, por favor? Pode sentar aqui. Muito bem. Quer ser hipnotizado, Jonathan? Sim. Então, vamos lá. Pode sentar. A experiência que eu vou fazer com você envolve uma música, música alucinógica. Você vai ouvir uma música, vai relaxar profundamente e alterna essa música e você vai estar aberto a aceitar qualquer sugestão. Tudo que eu te falar vai se transformar em realidade. Muito bem. Eu vou colocar o fone aqui. Pode sentar. Isso. Pode colocar a sua perna aí. Muito bem. Vou pôr no seu ouvido. Obede-se a fechar os olhos. Relaxar profundamente e se concentrar apenas nessa música. Ouça atentamente essa música e relaxa cada vez mais. Um, dois, três. Continua relaxado. Eu vou apelar o fone. E agora, a partir desse momento, tudo o que eu falo se torna realidade. Ok? Quando eu estou lá para ver, você vai abrir os olhos e vai enxergar todo mundo que está aqui. Todo mundo que está no curso pelado. Você vai enxergar todo mundo pelado. Vai ser a sua imaginação transformando em realidade tudo o que você imagina. Um, dois, três. Olhos abertos. E você imagina todo mundo pelado. E parece que todo mundo está pelado. É uma imaginação e parece que todo mundo está pelado. É assim que você imagina. Essa hipnose é incrível. Você imagina, você alocina. Você vê todo mundo pelado. Interessante, é claro, que é só uma ilusão. Claro, porque quando eu conto aqui, um, dois, três, fecha o olho. Agora a sugestão desaparece. Tudo volta ao normal e todo mundo está vestido. Vamos lá? Um, dois, três. Pode ver que era só uma ilusão. Todo mundo agora. Todo mundo pelado aí. Não, às vezes demora para sair a sugestão. Olha lá, um, dois, três, olhos fechados. Agora sim, abre o olho e todo mundo volta a estar vestido. Um, dois, três, todo mundo vestido. Pode ver. Bom, como você viu, era só, o que foi? Está todo mundo pelado aí. O que foi? Todo mundo pelado? É, inclusive você. Não, mas eu estou com roupa. Não, está não. Não, é, mas... A sugestão desaparece. Quando eu conto três, um, todo mundo está com roupa. Não, ainda não? Não. Será que você vai ficar assim para sempre? Foi. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado? Não, é, daqui a pouco passa. Coisa de cinco, seis anos, você começa a ver todo mundo. E vamos falar de novo. Não? Não. Não. Olha, tem uma surpresa para você. A sua mãe veio participar do curso. 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 A CIDADE NO BRASIL